A UFSM publicou um edital para o preenchimento de 150 vagas no bacharelado interdisciplinar em ciências e humanidades com ênfase em gestão sustentável. O curso é voltado exclusivamente para estudantes evadidos da UFSM no período de 2005 a 2011 e é oferecido pela Unidade Decentralizada de Educação Superior em Silveira Martins, a UDESME. As aulas serão ministradas nos campos de Santa Maria ou de Silveira Martins. Para acessar o edital e fazer a inscrição, entre no site ufsm.br. Thaís Mejer para a TV Campos.